Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 27 de... Onde é que eu vou, gente? Novembro, 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena. Gente, Lulita tá lascado, meu irmão, Lulita já tomou na cachola. Bom, o Gebran Neto, mais cedo eu trouxe um vídeo falando que ele havia dado uma canetada contra as preliminares lá da defesa. Enfim, pois é, agora Gebran bateu o martelo e bateu sem pena. Se liga nessa, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo você pode nos ajudar, conta bancária, você pode depostar qualquer valor. Eu quero ver qual vai ser a desculpa da esquerda agora, gente. Escuta essa. Qual vai ser a narrativa? Relator vota por aumentar pena de Lula no processo do sítio de Ativaia. Ué, asqueira, Lulinho. Nos meninos. O desembargador João Pedro Gebran Neto, da oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região, votou por aumentar a pena do ex-presidente na ação do sítio de Ativaia. Relator do recurso da defesa, Gebran, defendeu o aumento da pena do petista para... Gente, eu digo quanto foi. Eu falei aquela hora pra vocês que ia ser entre 13 e 14, né? Eu fui bonzinho. Olha só o tamanho da tancada. 17 anos, 1 mês e até 10 dias. O cara ainda colocou 10 dias pra dizer, não vou arredondar, não. 17 anos, 1 mês e 10 dias de cana pra Lulita. Lula havia sido condenado a 12 anos e 11 meses pela Gabriela Rappi, juíza Gabriela Rappi, da 13ª Vara Federal de Curitiba. O desembargador manteve as condenações de Lula por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Gebran também condenou por lavagem de dinheiro Emílio Odebrecht, Alexandrino de Alencar, executivo da Odebrecht, assim como Fernando Bittar, proprietário formal do sítio no interior de São Paulo. Pelo mesmo crime, foi condenado outro ex-executivo da Odebrecht, Carlos Armando Guedes Pascoal. O desembargador Leandro Ponson começa agora a ler o voto revisor no recurso. Ele iniciou o pronunciamento com uma defesa da Lava Jato. E lembrando a extensão... Ih, Lula. Tá feio. E lembrando a extensão do esquema descoberto na operação. São centenas de pessoas que estão trabalhando há anos para elucidar crimes que não são de fácil apuração. Argumento. Gente, já deu pra ter uma ideia de qual será a canetada desse outro... Cadê? Leandro Ponson. A gente já sabe mais ou menos qual vai ser a canetada desse desembargador, né? Você já começou defendendo a Lava Jato. Falando sobre o esquema de corrupção que a Lava Jato desatinou. Vocês acham que ele vai... Vai ser uma marreta... Vai ser nem uma martelada. Vai pegar aquelas marretas de... Gente, agora eu fiquei bobo porque eu pensei que eles iam aumentar, né? Aí pra negócio de 15, do 14. Eu pensei... Se eu errar, eu errei pra 15, né? Mas não. Foi 17 anos, 1 mês e 10 dias de cana pra Lula. É isso, Gebra Neto. Tudo indica que o Leandro agora, né? Esse desembargador que tá agora, né? Ele também vai dar uma marretada pesada. Não sei se ele vai manter a mesma condenação, né? Do Gebra, mas ele vai dar a canetada dele e tudo indica que não será boa. Olha, Lula literalmente, gente, tá ferrado. Ó, cadê o apoio? Não tem o apoio da turma. Os petispas não foram. São Pedro não colaborou com eles e meteu chuva lá onde eles estão. Quer dizer, nem com guarda-chuva. O dinheiro... Acho que eles compraram os pão com mortandela com o dinheiro, né? E esqueceram que... Aí ficaram sem dinheiro pra comprar guarda-chuva. No fim, os militantes vão comer o pão com mortandela em casa e de boa aí vai assistir pela televisão o julgamento do Lula. Vamos fazer o protesto em casa. A questão é que até dentro, gente, lá... Sabe onde fica o jornalista? Então, tem cerca de 20 jornalistas. Quando, na verdade, no outro julgamento... Quando esse julgamento aconteceu lá em... Quando teve outro julgamento em 2018, né? Que levou Lulita pra cana. Enfim, tava apinhado de gente. Topado de gente. Tinha gente até pela janela pulando. Como diz o ditado. Tinha gente até pelo ladrão. Bom, devia ser até o pessoal do PT que tava lá pendurado no lado. Enfim, a questão é que Lula está sem apoio. Pelo jeito, não tem muitas chances de reverter a situação. Se o... Bom, vai. Aqui pelo que ele já começou, ele vai dar uma canetada a favor da condenação do Lula. Não vai anular o processo. E aí, pronto. Acabou. Já era. Vai ter o terceiro voto, né? O terceiro voto é o que pode determinar alguns recursos ou não, mas ele vai estar encanetado. Se o outro também der a canetada também favorável à condenação do Lula, alguns recursos de Lula são limitados, né? A gente já sabe que quando é unânime, algumas benesses são retiradas. Agora, basta aguardar e esperar pra ver como é que vai dar isso aqui. Eu só sei de uma coisa. Lula tá sem popularidade, sem apoio, sem moral e sem chance de escapar dessa. Pelo menos esse prazer a gente tem. Pode até ele não ir preso agora. Mas, pelo menos, a gente sabe que mais uma condenação no lombo do véio tá indo. E torcer pra prisão em segunda instância ser aprovada pelo Congresso. Porque se ela for aprovada, com mais essa canetada aqui, gente, Lula vai direto. E eu tenho pra mim agora, eu tenho uma leve impressão, que se Lula for de volta pra prisão, ele não vai mais pra P.E. É só uma leve impressão. Ele deve ir pra um presídio comum. Mas vamos esperar pra ver o que vai dar. Canal Brasil Notícias. E eu fui e Lulita lascou-se.